Quanto tempo para conseguir se preparar em todas essas etapas? Aí é você que vai falar. Porque se a pessoa se dedicar e acreditar profundamente, ela consegue mudar a chave dela de vibração em segundos e muitas coisas. Outras, por questões de crenças, podem passar uma vida ali e se elas não quiserem mudar o olhar sobre as coisas, as coisas não mudam. Então, o tempo é muito difícil. Nós temos pessoas que com pouco tempo desenvolvem muito, no mundo inteiro, e outras que com muito tempo ficam no mesmo lugar. Depende da que pessoa está movimentando as coisas ou ela está dentro da estagnação. E aí é uma escolha pessoal, né, gente? E a gente respeita o caminho e escolha de cada um. A gente não tem que salvar o outro na obrigação. O outro quer ficar sentado lá e não quer fazer nada. Você não pode pegar o outro e arrastar. Você não tem que obrigar o outro a entender aquilo que você entende. Isso é um desrespeito pelo espaço do outro. É a escolha dele, né? Nós podemos estar à disposição. Isso é diferente. Nós não temos que achar que somos salvadores. A gente veio para salvar as pessoas e temos que fazer isso. Você pega as pessoas e sai puxando. Isso não adianta. Você tem que respeitar as escolhas de cada um. Mas o que podemos fazer é estar à disposição. E as pessoas, quando nos buscam, nós podemos compartilhar os conhecimentos, as informações, as práticas. Tudo. Energeticamente, né? Várias coisas. Então, é estar a serviço da vida. E não querer que a vida do outro seja aquilo que eu imagino que tem que ser. Como é o caso de amizade, né? Que eu gosto de citar aqui. Às vezes você tem um amigo que ele deseja o melhor para você. Mas o melhor que ele acha que é para você. Ele se esquece que o que você acha que é melhor para você pode ser diferente. E onde que está o respeito? Você respeita a escolha do seu amigo? Você deixa ele escolher o que ele quer? Ou você vai se meter até que ele faça aquilo que você acha melhor? Então, em um dos casos, a gente se mete naquilo que não nos foi solicitado. Isso gera problema. Que você vincula a sua energia em algo que não te deu abertura. E vai captar a ressonância negativa disso depois. Entendem?